Bom dia a todos, aqui é Remo Noronha com mais uma aula de Física ou Matemática. Estamos aí no projeto de instruir o vestibular da UERJ 2018, Exame Discussivo de Matemática, Questão 2, que diz o seguinte. Uma indústria produziu ao longo de um semestre a quantidade de suco de laranja indicada no gráfico abaixo. De julho a setembro, cada litro foi vendido por R$ 1,20, de outubro a dezembro por R$ 0,80. Calcule o módulo da diferença dos valores totais arrecadados pela indústria com a venda desse suco entre os trimestres de julho a setembro e de outubro a dezembro. Bem, deixei anotado aqui que nesse primeiro trimestre aqui vendeu o que vendeu a R$ 1,20. E no trimestre daqui ele vendeu tudo a R$ 0,80. Beleza? Então qual é a diferença em módulo, o delta entre eles, em módulo de um trimestre para outro? Bem, quem pagou, pagou R$ 1,20 por R$ 5.000 em julho, por R$ 6.000 em agosto e mais R$ 6.000 em setembro. Esse aqui foi do primeiro semestre, que eu posso fazer 12 vezes 500 mais 600 mais 600. Bem, isso aqui é no primeiro trimestre. A gente usa a palavra tri e os alunos já ficam apavorados por causa do trio do Enem, né? Mas aí é trimestre. Então, 6 mais 6, 12, com 5, 17. Então é 12 vezes 17, mas não é 17, né? 1.700 porque são seguidos de dois zeros. Bem, pessoal, essa conta aqui, vamos fazer aquela no cantinho, depois eu apago ela, né? 17 vezes 12, 14 vai 1, 2, 3, 17, 4, 204. Então aqui vai dar 204 seguido de dois zeros. Então, R$ 20.400 no primeiro trimestre. Então, deixa eu apagar aqui o rascunho para a gente fazer as contas do segundo semestre, fazer com outra cor, tá? Para poder ressaltar bem o que eu estou fazendo agora do segundo trimestre. Do segundo trimestre a gente vai estar pagando R$ 0,80, por seja lá quanto for, né? Então, 5.000 litros em outubro, mais 8.000 litros em novembro, mais 10.000 litros em dezembro. Então, vou cortar um zero daqui, aqui, 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 né? Ou seja, aqui eu estou multiplicando por 10 e ali eu estou dividindo por 10. Então, vai dar 8 vezes 5 mais 8, 13, mais 10, 23. Mas isso aí tudo seguido por dois zeros e não três, como a anta está tentando fazer aqui, né? Então, 0, 0, 3 vezes 8, 24, vai 2, 16 com 2, 18. Bem, o que ele quer é a diferença, né? De um trimestre para outro. Em qual ordem você tem que fazer a diferença? Você tem que subtrair o maior do menor, porque ele quer a sua resposta em módulo. Então, vou escolher outra, outra cor, pode ser esse verdão aqui, né? O maior, em valor absoluto, é esse aqui, né? 20.400 menos 18.400. Então, a sua diferença vai ser de 2.000 reais. Chegamos à resposta, então vamos colocar a unidade bonitinho, como é de se esperar em uma resposta bonitinha, em se tratando de questão discursiva, né? Então, é bom você também ter cuidado com precisão. Bem, pessoal, tranquilaça, né? Estudo, os recados finais do canal, aula todo santo dia, deixa aquele like, compartilha com os amigos aí esse trabalho, que tá trabalho de verdade. E temos agora a Drive com um montão de PDF diferente, que é Memorex, que é provas anteriores e também algumas apostilas para ajudá-los nos seus estudos. Estudo dito, pessoal, para todos, como sempre, aquele enorme abraço. Estudo, pessoal, para todos, como sempre, aquele enorme abraço.